Bem pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 13 de setembro, agora na Espanha, 21 horas e 47 minutos do Brasil, 16 e 47. Gente, a BTC aqui no semanal parece que está desenhando um martelinho mesmo. Isso aqui, muito provavelmente, encontrou um ponto de inflexão poderoso na EMA 200, que está sendo o guia dessa acumulação. A gente parece que fez uma onda 1 no semanal, uma onda 2, 3, 4 e uma onda 5, que travou aqui na linha superior da nuvem, fez o topo ali em 31.804. E esse martelinho, que é um candle típico de fundo, em que há um pavio que retrata a rejeição do preço entre a base aqui do corpo real e o fundo do pavio. Esse patamar todo aqui é onde o mercado rejeitou o preço e o corpo real é onde o mercado acabou trabalhando o preço como plausível de ser aceito, por assim dizer. Então isso aqui retrata um fundo. O preço provavelmente dessa semana vai ficar nesse patamar, entre 26 mil, podendo bater até 26,4 mil. Porque nos outros timeframes, já já vou analisar o gráfico diário e o gráfico de 6 horas, a BTC não tem mais para onde cair no estocástico aqui nos osciladores. A BTC está no zero. Então é bem provável que essa faixa de rejeição do preço seja confirmada até o próximo domingo. E isso aqui acabe se confirmando como um martelo no diário. A BTC está nesse momento tentando transpassar de baixo para cima a mediana do canal de Keltner. As três linhas do canal estão tentando agora emborcar levemente para cima. Na projeção, a nebulosidade avermelhada parou de ganhar espessura. Então isso aqui facilmente pode evoluir para uma cunha triangularizada. E agora a BTC buscar o patamar da base da nuvem lá próximo de 28 mil, podendo bater até 30 mil dólares talvez. No gráfico de 4 horas, a gente consegue entender a violência dessa movimentação. Eu estou no 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Depois de estressar aqui essa região de sobrevenda, a gente estressou a região de sobrecompra. Fizemos a máxima no dia 12 de setembro ontem em 26.567. Recuamos de volta para a própria VWAP semanal. Isso aqui talvez esteja evoluindo para uma cunha. Vamos ver se isso aqui se confirma. A gente está numa tendência de alta também no 4 horas. No intraday, a BTC acabou ficando o dia todo na banda superior da banda de VWAP no intraday. Não deu um ponto seguro de entrada ainda. Eu posso ofertar os sinais na sala de sinais se a BTC eventualmente perder aqui a VWAP. Por enquanto está muito arriscado, porque ela pode agulhar para a base de um triângulo como eu estava analisando ali no 4 horas. Aí ficaria complicado dar uma entrada agora. Mas eu estou atento. Se surgir uma oportunidade, eu vou dar a entrada, nem que seja de madrugada. Na Seara Fática, foi o grupo de hackers Lazarus da Coreia do Norte o responsável pelo hack de 55 milhões de dólares em desfavor da Coinnex. aponta um relatório de DeFi Scanners, por assim dizer. A empresa de research on-chain Slow Mist reportou que eles drenaram em torno de 55 milhões de dólares. Parece que a Coreia do Norte não para. O regime de King John 1 está investindo pesado na drenagem de recursos criptográficos para aquelas interfaces que não ostentam uma segurança mais robusta. Essas exchanges que tem Hot Wallet, o que é um Hot Wallet, gente? É aquelas exchanges que você faz que promovem o saque de forma instantânea. Tipo, a Binance parece que é um Hot Wallet, mas não é. A Binance, você saca o recurso, ele não sai imediatamente do address da Binance para o seu address. Tem ali um delay de 1 minuto e meio, 2, justamente porque o CZ já reportou que todos os saques da Binance vão parar num filtro de inteligência e qualquer coisa fora do padrão IP diferente, valores de saques em descompasso com o volume transacionado pelo usuário, tudo isso é alvo de um filtro. Se passar no filtro, o saque é processado. Se travar no filtro, o saque é meio que feito de forma manual. Ou seja, a Binance está num outro patamar. Mas essas CFAIs que promovem saques instantâneos, clicou e já está lá aguardando confirmação na rede, essas aí provavelmente serão hackeadas. Eu lembro que eu tinha conta na Criptopia, uma exchange neozelandesa, se eu não me engano, australiana ou neozelandesa, e eu adorava, porque eu fazia os trades e sacava e era automático. Eu olhava e estava lá aguardando confirmação na rede Ethereum. Na época que a Ethereum era uma rede eficiente, hoje virou uma espécie de grande solução de camada 1, onde os roll-ups são as vedetes. E aí o que aconteceu? A criptopia foi hackeada e levaram quase tudo. E a plataforma, a rede social Threads, criada pelo Mark Zuckerberg, não consegue retirar a comunidade criptográfica do Twitter, que agora é a plataforma X. Enfim, eles estão tentando de tudo, mas os bitcoiners, por assim dizer, preferem a plataforma X. E o tribunal responsável pela falência da FTX determinou a venda dos ativos da FTX com um limite semanal de 100 milhões de dólares por ano. Então o que tinha feito o mundo cripto tombar, agora está fazendo destombar. É o novo normal. E na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, a inflação veio decepcionante para o lado bom. O mercado estava aguardando uma inflação galopante, projetando algo em torno de 0,6%, mas alguns estavam dizendo que poderia bater 0,7%, 0,8%, e veio 0,6%. O que acabou pressionando a inflação foi o barril de petróleo. Agora muitos estão sinalizando que o Fed vai pausar o rali de aumento na taxa básica de juros. Provavelmente eles vão vir com um discursinho dizendo que é uma pausa, que podem aumentar na próxima reunião, mas tem gente dizendo que o Fed se aproximou muito da eleição presidencial norte-americana. A cesta de bondades vai ter que vir a cavalo. É bem provável que o Fed já tenha pivotado, ou seja, encontrado um platô para esse rali de aumentos. Por isso que o Dow Jones ali que estava cambaleando, querendo cair, acabou ficando ali na estabilidade. Nasdaq também, deixa eu ver quanto é que está a Nasdaq agora. O Dow Jones nesse momento menos 0,21%, ameaçou cair antes da divulgação da inflação. A Nasdaq, S&P mais 0,11%. Nasdaq, deixa eu ver a Nasdaq, mais 0,33%. Ou seja, está tudo ali subindo um pouquinho ou próximo da estabilidade. E o CEO da Record Academy, responsável pela premiação Grammy Music Awards, disse que não vai tornar elegível uma música criada por interfaces de inteligência artificial de Drake. Ele disse que a academia não está pronta para isso e também não teria como premiar semicondutores ou chips de computação. Enfim, é o novo normal. Vamos ver como isso vai se desdobrar no futuro. Porque até hoje, quem acha que está vendo série na Netflix escrita por humanos, está redondamente enganado. A maioria desses últimos capítulos aí, vocês podem ter certeza de todas as séries que estão ofertando novos capítulos, vocês podem ter certeza que boa parte do roteiro é pura inteligência artificial. São placas da NVIDIA que estão minerando inteligência artificial e generativa. E a Ucrânia reportou agora, nos últimos minutos, que conseguiu com sucesso causar sérios danos navais a portos e embarcações russas em Sebastopol, ali na Crimeia. Enfim, pessoal, a BTC segue acumulando aqui no diário. Provavelmente isso aqui vai se desdobrar numa cunha triangularizada. Mas para poder estressar a aresta superior do triângulo, a BTC vai ter que se aproximar de 30 mil dólares. Pelo menos acima de 28 ela vai. Está bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até amanhã. Fiquem com Deus.